O que é a ética argumentativa? A Escola Austríaca de Economia tem como grande expoente o economista austríaco Ludwig von Mises. Embora tenham havido autores antes dele que desenvolveram vários conceitos, ele foi o cara que marcou a escola austríaca como algo realmente novo no horizonte. Em seu livro, ação humana, ele descreveu a praxeologia, que deriva diversos conceitos econômicos a partir da ação humana. A grande revolução é que ele considera que tais ações são frutos de regras a priori, ou seja, você não precisa coletar informações de um sistema para derivar os resultados esperados deste. Basta partir dessas regras lógicas básicas para derivar esses resultados esperados. Mas, embora a economia e organização social sejam coisas muito próximas, o próprio Mises nunca estendeu essa mesma visão ao ordenamento social. Ele limitou o uso disso à economia. Chegou a dizer que não acreditava que a praxeologia, ou outra lógica a priori, pudesse ser usada para derivar um ordenamento social, ou uma ética, ou seja, um conjunto de regras que precisamos seguir para vivermos em sociedade de forma pacífica. Murray Hofbar, que foi discípulo de Mises, o grande continuador das ideias da escola austríaca, e o efetivo criador do anarcocapitalismo, resolveu atacar esse problema. Hofbar, da mesma forma que Mises, entendia que, embora a praxeologia fornecesse elementos claros para o desenvolvimento de teorias econômicas, não fornecia elementos capazes de derivar uma ética libertária. Portanto, se os libertários querem montar um ordenamento social próprio, precisam buscar isso a posteriori, ou seja, buscando por informações desse tipo de sistema que já existem na sociedade, usando a lógica de Platão, com base nos princípios jusnaturalistas lochianos. Hofbar fez isso em seu livro A Ética da Liberdade, que explico no meu vídeo o que é o PNA. Ele buscou por um conjunto mínimo de regras que todos possam concordar e que evitem violência descontrolada. Chamou esse mínimo ético de PNA, princípio da não agressão, que é um dos princípios centrais do movimento libertário. Note que o PNA inclui toda a parte de propriedade privada lochiana e outros conceitos jus naturais libertários, mas é um princípio derivado a posteriori, ou seja, ele não buscou a lógica que gerou esses princípios, apenas os princípios em si. Essa era a situação quando, em meados dos anos 80, Hans Hermann Hoppe propôs uma tese bastante interessante, a chamada Ética Argumentativa, que ele descreveu em uma série de artigos em revistas e palestras e depois, em 1993, detalhou no livro The Economics and Ethics of Private Property. A proposta era que, da mesma forma que a praxeologia fez com economia, seria possível também usar a lógica a priori para justificar um ordenamento social próprio, uma Ética libertária totalmente derivada de regras lógicas racionais. O argumento central de Hoppe é que, o mero ato de argumentar, você está reconhecendo a autopropriedade sua, ou seja, que você é proprietário do seu próprio corpo, a autopropriedade do seu oponente e toda a propriedade de bens externos, sua e de seu oponente também. E, dessa forma, validando os conceitos libertários de autopropriedade e propriedade lochiana como princípios básicos de qualquer Ética que se queira derivar logicamente. Como quaisquer pessoas podem igualmente argumentar entre si, esses princípios da autopropriedade e propriedade de bens externos valem para todas as pessoas do mundo. Mas vamos ver isso por partes para entendermos como ele deriva isso a priori, ou seja, sem tomar como base nenhuma informação já existente. Hoppe inicia seu argumento com a seguinte afirmação. Qualquer afirmação, quando alguém propõe algo, isso pode ser verdadeiro, falso ou indeterminado. Mas só podemos concluir que essa afirmação é verdadeira, falsa ou indeterminada através de argumentação. Agora, isso é uma afirmação em si, você concorda com ela? Será que essa afirmação do Hoppe é verdadeira? Se você discorda dessa primeira afirmação do Hoppe, você, lógico, pode argumentar qualquer coisa contra ela. Mas note que se você argumentar, seja a favor, seja contra, está automaticamente aceitando tal afirmação como verdadeira. Você está provando que ela é verdadeira, posto que está usando um argumento, mesmo que seja no sentido de desprovar essa afirmação. Não há saída lógica, não contraditória, que não seja aceitar essa afirmação do Hoppe como verdadeira. Daí o a priori dela. Independente da opinião da pessoa, se ela concordar ou não, não importa, as duas situações provam a afirmação como verdadeira. Agora, podemos definir ética como um conjunto de regras perenes, no tempo e no espaço, que seriam necessárias para a convivência pacífica entre seres humanos. Perenes significa estáveis, constantes, que não mudam de uma hora para outra, de um lugar para outro. Não sabemos quais seriam tais regras, mas fica óbvio que a única forma de chegarmos a essa ética seria através da argumentação. Qualquer outra forma de deduzirmos tais regras ou será contraditório ou não será perene. Vamos supor que estamos nós dois falando sobre essa primeira afirmação do Hoppe. Eu falo, só podemos concluir que uma norma social é válida ou inválida por argumentação. Daí você coloca um 3-8 na minha cara e fala, isso é falso, pronto e acabou, se tu falar o contrário vai morrer mané. Mas veja, não é uma solução perene no tempo, quando você for embora eu vou voltar a acreditar que tal afirmação é verdadeira. Isso também não é uma forma perene no espaço, se outras duas pessoas diferentes estiverem discutindo isso em outra cidade, vão chegar a uma conclusão diferente, seja porque lá não há violência e portanto chegaram na validação a priori pela lógica, seja porque há violência e o cara do 3-8 lá ditou uma outra regra qualquer, sei lá, isso é indeterminado ou vou te matar mané. Violência e perenidade estão ligadas, ninguém nega que existam soluções pela força, mas apenas soluções não violentas são perenes no tempo e no espaço. A ética, portanto, descarta a opção do uso continuado e amplo de violência. Em tese, se eu estiver com 3-8 na cara de todas as pessoas por um longo tempo, podemos ter uma situação artificial com regras não definidas a priori por um longo tempo. Essa situação te lembra alguma coisa, uma entidade mafiosa impondo um conjunto de regras arbitrárias sem lógica nem propósito que você é obrigado a obedecer, mas lógico, no final das contas, isso não é perene no tempo, porque muda o governo, muda o cara com 3-8 mudam as regras, nem perene no espaço, se você for para a Venezuela, as regras são outras do outro cara do 3-8 de lá. No final, se queremos encontrar a solução ética perene, precisamos usar exclusivamente a argumentação. Agora, o que é argumentação? É o processo em que duas ou mais pessoas trocam informações visando provar ou refutar determinadas afirmações propostas. É preciso haver mais de uma pessoa e pessoas de lados opostos, visto que não há argumentação de fato se todos concordam com determinada afirmação. E pelo mesmo motivo, não há autoargumentação. Você não pode argumentar consigo mesmo. Argumentar é uma ação humana que requer o uso de determinados recursos escassos. Você precisa de energia, de um cérebro, de mecanismos de comunicação do argumento, como pulmões, laringe, boca, para falar o argumento. Ou dedos para digitar tal argumento num teclado. Enfim, você precisa de um corpo para poder argumentar de forma independente. E isso tudo é usado como um objetivo, que pode ser comprovar ou negar uma afirmação anterior através desse argumento. É exatamente uma ação humana, tal como proposta por Misse. Se isso é feito em uma argumentação perene, ou seja, que chegará ao mesmo resultado em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, fica claro que a única possibilidade disso acontecer é se você for auto proprietário do seu corpo e reconhecer a auto propriedade do seu oponente sobre o corpo dele, apenas para definir o significado das palavras aqui. Propriedade é controle exclusivo de um recurso escasso de forma perene, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar vai chegar à mesma conclusão que o proprietário tem controle sobre aquele bem. Porque se uma raça alienígena hipoteticamente se apossou do seu corpo e está usando ele para argumentar em seu lugar, esse argumento não será perene. Vai mudar quando outro ser humano for argumentar o mesmo ponto em outro lugar, ou quando o parasita cerebral for embora. E se você, plenamente em controle dos recursos do seu corpo, sem alienígena nem nada, ou usa para dizer um argumento do tipo, auto propriedade não existe, ou não sou auto proprietário de mim mesmo, você está caindo em contradição, porque o próprio ato de você expressar essa opinião mostra tal afirmação como falsa. Você usou seu corpo para falar isso. Isso prova que a auto propriedade existe e você é auto proprietário deste. Alguns chamam isso de contradição performática ou pragmática, só para ficar mais chique, mas o importante é que é uma contradição lógica. Isso significa que, segundo a lógica, só há uma possibilidade válida. Você é auto proprietário do seu corpo. Para argumentar, também é preciso um oponente. Lógico, no momento que você engaja em um argumento com alguém, é evidente que você está reconhecendo da mesma forma que essa pessoa tem auto propriedade sobre o corpo dela. Se ela não possuir, isso não é uma argumentação perene, porque não há pontos de vista contrários. Se ela negar, é uma contradição. Então, podemos incluir, com certeza, que todos capazes de argumentação possuem propriedade sobre seu corpo, a chamada auto propriedade, naquele conjunto de regras ou normas que chamamos de ética, porque trata-se de uma regra demonstrável a priori, a partir apenas da argumentação. E a argumentação, como já vimos, é necessário se queremos ter uma ética libertária perene. Existem uma série de considerações sobre a auto propriedade de animais, pessoas com deficiência, bebês e fetos, que eu tenho alguns pontos de discordância com o hobby, mas vou tratar deles em outros vídeos no futuro. Na visão dele, apenas quem pode argumentar tem auto propriedade, portanto pessoas com deficiência não são proprietárias de seus corpos. Fetos e bebês, embora não possam argumentar, agora poderão no futuro, e portanto considerada a questão da perenidade, deve considerar que possuem auto propriedade, visto terem potencial para isso. Agora que definimos a auto propriedade, é fácil expandir isso para outros bens, terrenos e etc. Apenas incluindo o conceito de recurso escasso. Como já afirmamos, uma ética só é válida quando perene. Só é perene se não admite o uso de violência para validar ou invalidar uma afirmação proposta. Recursos escassos são aqueles recursos que existem em um número muito menor que a vontade humana de controlá-los. Por exemplo, muita gente quer ter apartamento de frente para o mar na vieira solto, só que a extensão de terra ali é finita, simplesmente não há superfície para a vontade de todas as pessoas. Para uma ética perene, é preciso que existam meios não conflituosos de decidir a propriedade desses recursos escassos. A solução de compartilhar um recurso entre mais de uma pessoa, ou seja, o controle não exclusivo do recurso sempre vai levar a conflitos, pois os dois controladores podem querer fazer usos diferentes do mesmo recurso ao mesmo tempo. Não seria, portanto, uma solução perene. Elimina-se assim a possibilidade de um bem, de um recurso escasso, ter dois ou mais proprietários. Daí decorre que a regra, todo recurso escasso possui zero ou um proprietário, pode ser acrescentada em nossa ética, posto que deriva da lógica direta. Sim, recursos com zero proprietários também não geram conflitos. Existem recursos que, embora escassos, não são usados por ninguém. Terrenos em Marte são recursos escassos. A superfície de Marte é finita e muita gente pode querer ter fazendas em Marte. Hoje ninguém usa, mas, mais dia menos dia, titio Elon Musk vai estar fazendo homesteading lá. Mas ainda resta um ponto, como definir, derivado de outras regras já estabelecidas aqui, quem é o proprietário de um bem? A solução de uma entidade, um governo, uma assembleia, definir quem é o proprietário de cada bem, fere a autopropriedade, posto que determina que os proprietários dos bens devem obedecer a tal gestor. As pessoas, agora, não são mais independentes em sua argumentação, portanto, a solução não será perene. Tal solução, portanto, pode ser descartada. Seja qual for a regra, a mesma só pode ser obtida por argumentação. Vamos supor que a afirmação que está sendo discutida via argumentação entre duas pessoas, não seja a ética libertária como um todo, mas apenas uma afirmação bem mais simples. Estão argumentando sobre quem seria o proprietário de um determinado terreno. Ambos se acham no direito de proprietário. Porém, como pretendem resolver isso de forma perene e não violenta, buscam a argumentação. Como resolver essa afirmação específica sobre o terreno que ambos reclamam? Só existe uma forma perene no tempo de resolver isso, que seria o primeiro que o usou, ou seja, teve controle exclusivo sobre ele, o primeiro proprietário é o legítimo. Se uma pessoa que chegar depois puder reclamar a propriedade sobre determinado bem, então, o que impediria uma terceira pessoa de reclamar da mesma forma? Se usarmos um critério diferente, por exemplo, o dono do terreno deve ser quem mais precisa daquele terreno, tal solução não é perene. Hoje a pessoa B pode reclamar da pessoa A o terreno, demonstrando que precisa mais dele, mas amanhã a pessoa C pode igualmente reclamar tal terreno, mostrando que precisa ainda mais dele. Claramente é uma situação não perene. Ou seja, podemos derivar, via argumentação, que a única forma de alocação de recursos escassos compatível com a ética é A primeira pessoa que usou o bem se torna dono dele. Mas lógico, esse proprietário pode, por exemplo, vender ou trocar esse bem por livre e espontânea vontade com outra pessoa. Nossa ética pode agora incluir essa terceira regra, quando um bem tem um proprietário, esse é o primeiro indivíduo a usá-lo ou alguém que o adquiriu via negociação legítima de um proprietário anterior. Ou seja, a única forma de propriedade que pode ser descrita de forma independente por qualquer grupo de pessoas que busque tal ética de convivência pacífica é o homesteading. A primeira pessoa que usou tal recurso, delimitou e defendeu é seu proprietário exclusivo, visto que qualquer outra forma implica ou em negação da autopropriedade ou em solução conflituosa ou não perene. Repare que Hoppe parte do zero, da pura lógica para derivar toda a ética libertária, todo o direito de propriedade jus natural lockiano. Chega a conclusões muito próximas, embora não inteiramente iguais a Hofbart, porém tem o mérito de fazer isso usando a lógica a priori, ou seja, dentro do espírito da praxeologia. Essa visão de uso de lógica, raciocínio e matemática para derivar princípios éticos e normas de convivência humana, recebe o nome de jus-racionalismo. De fato, o jus-racionalismo é uma das vertentes do jus-naturalismo. Vou explicar esse assunto rapidamente aqui porque já falei mais sobre ele no meu vídeo O PNA é uma lei? Basicamente, há duas grandes visões sobre a origem de qualquer ordenamento social, que é o conjunto de regras que todos devemos seguir para viver em sociedade, que seria o mesmo da nossa ética definida acima. Uma delas é o jus-positivismo, que parte do princípio que, por mais que existam regras de conduta numa sociedade, que possam se derivar logicamente regras sociais, no final vai ser um ser humano que vai escrever tais leis. Como é impossível 100% das pessoas concordarem com qualquer regra, mesmo em casos racionais, mesmo ela sendo lógica e autogerada, como é impossível convencer 100% das pessoas, devemos apenas aceitar isso e designar um congresso para escrever as melhores leis possíveis e usar o 3.8. O máximo que podemos fazer é criar leis limitando as leis, a tal pirâmide de Kelsen, deve haver uma constituição que delimita as leis, etc. O problema do jus-positivismo, como vimos, é que ele não é perene, de fato, leis mudam o tempo todo, e leis são diferentes em locais diferentes do mundo. Essa é a grande pilha de merda do Kelsen, que ainda vou fazer um vídeo explicando com calma como Kelsen cagou ela. Outra grande doutrina sobre a origem de leis e normas de conduta é o jus-naturalismo, que entende que tais regras de ordenamento social já existem na sociedade. Um rei, um congresso ou uma hierarquia qualquer não pode criar tais leis, pois quaisquer leis criadas assim entrariam em conflito com as leis que já existem na sociedade. Mas, de onde surgem essas leis que observamos naturalmente na sociedade? Nesse ponto, o jus-naturalismo tem diversas vertentes, por exemplo, uma das vertentes é que Deus criou essas regras, podemos chamar isso de jus-naturalismo religioso. Outra é que seres vivos atuam como uma rede neural que visa se preservar e, portanto, cria naturalmente regras de convivência para tal. Existem ainda jus-naturalistas que consideram que a origem é evolutiva, as melhores regras de convivência terão mais sucesso e, portanto, tendem a ser replicadas. Just-racionalismo é uma das vertentes do jus-naturalismo, que entende que é possível derivar o ordenamento social, ou seja, tais regras de convivência, a ética, a partir de pura lógica. Isso é justamente o que fez Hoppe, e diferente do que fez Hoffmann. Agora pensa comigo, se existe uma lógica que gera fatalmente uma regra de convivência na sociedade, se você meramente observar a posteriori as regras usadas, vai identificar essa regra, correto? Se o direito de autopropriedade surge por lógica a priori, então ele vai fatalmente se refletir entre as regras da sociedade. As duas visões não são excludentes, ambos podem estar certos ao mesmo tempo, apenas chegaram à mesma verdade por caminhos diferentes. Pode-se dizer que Hoffmann, na ética da liberdade, é jus-naturalista raiz, posto que ele não se preocupa com a origem das normas, apenas busca identificá-las na sociedade. Hoppe, na ética argumentativa, é jus-racionalista, posto que busca derivar tais regras por lógica a priori. A ética que Hoffmann encontrou, lógico, vai ser similar à ética argumentativa derivada por lógica pura, proposta por Hoppe. Ambos, de fato, concordam na maioria dos pontos desse conjunto de regras básicas dessa ética libertária. Alguns podem argumentar que a ética jus-racionalista é mais precisa, visto que possui uma derivação lógica. Na derivação jus-naturalista, pura, pode haver alguma subjetividade, mas também pode-se argumentar que podem existir regras jus-racionais, ainda a serem definidas, que explicam situações que observamos na prática. Ao observarmos as regras de convivência já existentes na sociedade, temos a dica de onde procurar regras jus-racionais. As duas visões não são incompatíveis, mas, ao contrário, são complementares. Após a publicação da ética argumentativa por Hoppe, Hoffmann foi o primeiro a reconhecer sua importância. Ressaltou, inclusive, que estava errado em achar, como Mises também achava, que seria impossível derivar éticas jus-naturais lockianas puramente através de lógica a priori. Note que Hoffmann não negou a sua própria ética libertária, não mudou de ideia em nenhum dos seus pontos, apenas reconheceu que a mesma ética, o mesmo conjunto de dever-ser, que ele deduziu a posteriori, podia ser justificada pela ética argumentativa de Hoppe a priori, e que isso era uma solução muito mais elegante e harmoniosa com a praxeologia, com toda a escola austríaca, do que a abordagem que ele próprio havia usado. Do ponto de vista da aplicação final, ou seja, da organização social proposta, da ética, não há diferença significativa entre ambos. Todos os pontos centrais da autopropriedade, propriedade privada por homesteading, da forma como resolver o problema da escassez, ausência de direito de animais, ausência de obrigações positivas e até em temas mais específicos, como o direito da mulher de expulsar o feto de dentro do seu corpo, as duas linhas de raciocínio chegam a conclusões similares, inclusive já confirmadas pelos respectivos autores. Há sim diferenças pontuais, mas são pontos menores. O direito de defesa e restituição da propriedade e a proporcionalidade na resposta, proposto no PNA, não é derivado diretamente pela ética argumentativa, mas tampouco é incompatível com essa. Lembre-se, se existe uma lógica a priori que leva a uma regra de comportamento, fatalmente isso irá gerar tal regra na sociedade, e o justnaturalista poderá observá-lo. Pode-se inferir que, como o PNA é claramente um princípio ético libertário fundamental claramente observável, a lógica a priori que leva a esse está em algum lugar por aí, apenas não foi ainda derivada. De fato, veremos no vídeo seguinte, que Kinsella partiu da ética argumentativa para derivar princípios de punição e resposta a agressão proporcionais, chegando a algo muito similar ao PNA proposto por Hofbar, embora, novamente, com algumas diferenças. Não há uma oposição entre Hofbar e Hoppe no que tange à ética libertária. São linhas de argumento igualmente válidas e significativas nessa nobre busca que ainda está no começo do conjunto de regras que compõem a ética libertária. Mas é preciso reconhecer que Hoppe foi absolutamente brilhante na sua dedução da ética argumentativa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Patrocinadores têm acesso aos vídeos dois dias antes do público, bem como vários outros benefícios e brindes. Veja como se tornar um patrocinador em Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs. Álvaro Ribeiro, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Claudio Góes, Delcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carris, Igor Vilela Bastos, Limeira Livre, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Paulo Marcelo Dal Bosco, Paulo Senna, Pedro Vitor Zimmermann, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Wanderson Meneghini, Washington Matos Polotto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.